Música Olha só, vamos começando mais um quadro musical São músicas animadas, são músicas divertidas É o cantor, é a cantora que você estava buscando Qual vai ser o artista que vai dar cartaz ao nosso quadro musical Vamos ver, vamos ver meus amigos, qual vai ser a próxima atração do nosso quadro musical Vejam só o nosso vídeo Música Siria, meu bem, Siria, estava dormindo, quero me acordar Siria, meu bem, Siria, estava dormindo, quero me acordar Ah, como é bom pescar a beira-mar em noite de luar Ah, como é bom pescar a beira-mar em noite de luar Música Masariquinho da beira da praia, como é que a mulher levanta a saia Masariquinho da beira da praia, como é que a mulher levanta a saia É assim, é assim, é assim, é assim, ólelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Siria, meu bem, Siria, estava dormindo, vieram-me acordar Siria, meu bem, Siria, estava dormindo, vieram-me acordar Se eu soubesse, eu não vinha do mar, para tirar sarará do buraco Se eu soubesse, eu não vinha do mar, para tirar sarará do buraco Bate o pé no chão, morela 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 Ah, como é bom pescar, aveia, mar, em noite de novo, ah Ah, como é bom pescar, aveia, mar, em noite de novo, ah Siria, meu bem, Siria, estava dormindo, vieram-me acordar Siria, meu bem, Siria, estava dormindo, vieram-me acordar Bem, meus amigos, muito obrigado pela atenção Muito obrigado pela simpatia de acompanhar o nosso quadro musical E vamos voltar a ler de breve Voltaremos logo com mais um quadro musical Exibindo mais um artista do passado Exibindo mais um artista que o tempo nunca pagou Voltamos logo, agora tem a nossa próxima exibição Música Música